Ô moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, o dia do possível é seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Parece? Arruma aí, meu filho. Dá um jeito, às vezes não ajuda aqui. Agradecendo sempre a correria, enfim. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Parece? Com a Santíssima Trindade, se a senhora junto, o apoio de vocês. Um abraço respeitoso aos rapazes, um beijo carioso às moças, todo respeito. Somente às solteiras. E aí, o que vocês acham? Falta d'água? O seu bairro está faltando? Põe no comentário, por favor. E fique com a gente, porque com certeza você não se arrepende. Programação que é voltada para o esclarecimento, né? Enfim, busca de uma sala de bate-papo aqui para conversar, trocar ideias, que é o que anda faltando muito hoje em dia. Para a anterioridade, gente, hashtag cobrando. Falar nisso, olha aí. Alessandro Maraca, obereçando Maraca. Reforma de Valeta no cruzamento das ruas Japurá e Porto União, no Ipiranga. Outro assunto, hashtag cobrando, alessandro Maraca, obereçando Maraca. Manutenção de esgoto e afundamento de asfalto na rua Carlos de Campos, número 1034, no Monte Alegre. Outro, no caso, outro tema, sim. Cobrança nossa. Local, Via Norte. Recape na Via Norte. Três imagens compartilhadas. Alessandro Maraca, virando a página da agenda. Na quinta-feira, 4 de julho, 24h, às 13h21. Comentário, a prestação de contas é exclusiva. Esqueci de pôr a vinheta linda. No outro vídeo, eu coloco dobrado, não é possível. Vamos lá, virando a página da agenda lá na frente. A paciência é uma árvore de raízes amargas, mas de frutos doces. E na outra folha, a verdade dói, mas passa. A mentira fica e desgasta. Põe a vinheta linda, gente. Aqui na bota, vou. E atenção, vocês dos bairros que tem problemas, manda pra gente aqui. Acho que na bota, um comentário.